Bom pessoal, então vamos ler o texto aqui. Nós fizemos uma introdução, falamos sobre o que o Evangelho tem para hoje. Qual a importância do sermão do monte para esse momento de crise que nós estamos vivendo em nossa sociedade, e por que não dizer no mundo de uma forma geral? Mateus capítulo de número 7, que é o texto que nós escolhemos como base para a reflexão, os versículos de números 24 ao 28, diz assim, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Bom, esse aqui é o texto que nós estamos lendo. Antes de nós adentrarmos especificamente no texto, nós vamos refletir sobre o seguinte. O que é o Sermão do Monte? Essa é a primeira questão. Vamos primeiro analisar aqui a questão textual. O Sermão do Monte não está restrito apenas ao capítulo 5. Aqui é um problema já, para nós vermos como que isso pode alterar a mensagem. Como isso pode alterar a compreensão da mensagem. Porque o Sermão do Monte, ele começa, na realidade, se nós formos analisar, é em Mateus capítulo 4, verso de número 23. Olha esse versículo o que diz. Mateus capítulo 4, verso de número 23. Diz o seguinte. Aí no capítulo 5 é que está registrado. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Então veja, Jesus sobe ao monte no capítulo 5 e registra no capítulo 8, no verso 1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5, no verso 1, quando ele sobe ao monte, e no capítulo 8, ele desce do monte. Então a primeira pergunta é, qual é o Sermão do Monte? Qual é o conteúdo do Sermão do Monte? O conteúdo do Sermão do Monte vai do capítulo 5, do verso 1, ao capítulo 8, verso 1. Então são o capítulo 5, 6, 7. Três capítulos. É um mega sermão. Jesus, então, quando chega no verso que nós lemos, que diz que ele sobe, que ele fala da narrativa das duas casas, que são edificadas sobre dois fundamentos diferentes, um sólido e um outro extremamente vulnerável, e ele fala dos dois caminhos, duas portas, uma larga e uma estreita, ao longo da história foi-se interpretado que esse caminho, essa porta, essa casa construída, esses caminhos antagônicos, seriam obediências a dogmas colocados por mestres da igreja desde muito tempo do que nós podemos chamar dos pais da igreja primitiva. Mas quando nós olhamos dentro dessa ótica, dentro desse contexto, nós vemos que não é bem assim. Que o sermão do monte, ele tem uma longa narrativa. E Jesus, quando chega aqui, ele diz, olha, tem dois caminhos, tem duas portas e tem duas casas. Duas formas de você andar, duas formas de você construir, duas formas de você resistir, de sobreviver diante da opressão, que é claro, no contexto que nós lemos no capítulo 4, verso 23, havia diversos tipos de pessoas seguindo a Jesus. Grande maioria, pessoas oprimidas, rejeitadas pelo Império Romano, rejeitadas pela filosofia grega da sabedoria. E Jesus, ele entra dentro dessas duas culturas e ele traz uma nova cultura. Jesus traz novos fundamentos. Se a sociedade que Jesus vivia, os gregos exaltavam a sabedoria como base para solidificar uma sociedade, se a sociedade romana, se a filosofia romana, o Império Romano, tinha na justiça, no exército, na força, a base para solidificar a chamada paz romana, Jesus entra dentro desses dois universos com a formação judaica e com uma releitura totalmente diferente, ele insere que não é a sabedoria e não é a força que vai construir uma sociedade justa, mas sim o amor. e o amor ele tem que fazer uma uma dialética, tem que fazer um contorno, as relações Jesus faz. Ele não exclui a sabedoria dos gregos, não exclui a justiça romana, mas ele traz o amor como aquilo que vai unificar, aquilo que vai limitar as injustiças e vai, não vai excluir o pobre, não vai excluir o não sábio, então Jesus ele traz o que nós podemos dizer a os direitos humanos já nessa sua fala, nesse primeiro contexto. Então no outro vídeo nós estaremos falando um pouco agora do texto bíblico, vamos escolher um texto bíblico para refletir então como que essa filosofia de Jesus ela vem para os nossos...